Buenas pessoal estamos aí com esta máquina aí chegou aí para nós para nos ajudar nos nossos projetos já iniciamos algumas soldas aqui com ela lembrando que esta máquina é para chapa fina chapa dois milímetros já é muito grossa para ela soldar é de dois milímetros para baixo então se você adquirir uma máquina dessa você já vai ter que ter aí tem que saber disso ela é para funilaria e nós estamos aqui para fazer os acabamentos aqui nas latas essa aqui uma chapa dois milímetros e podem ver aí como é que está ficando a saldo e nós vamos terminar essa solda aqui e depois vamos fazer o acabamento e vamos mostrar para vocês aí terminada a solda a tela é bem rápida solda bem não foi colocado o antirespingo aqui porque ela é uma peça na vertical aí não não dá aqueles respingos ela cai para baixo se você for na horizontal tipo aqui sim vai dar respingos mas na vertical se você soldar não dá respingos na sal como vocês podem ver como é ficou aí é só soldamos aqui praticamente sem parar sem amperes é que ela essa esse modelo é sem amperes na voltagem mínima arame 08 com o bico 1 milímetro agora vamos fazer o acabamento desta solda aí vamos ver o resultado agora aqui como que ela tá ficando a solda e passamos o disco flap 80 ela é bem dura essa solda ela fica bem bem forte aqui ó aqui ó e depois de passado o disco flap aqui ó uma olhada aí como é que fica essa solda como eu falei bem dura bem que quase teria que passar o disco de desbaste com uma granulação 40 50 e não o flap gasta bastante flap para fazer um acabamento assim depois faz o acabamento só dá um por cima vejam que só tiramos no cordão de solda tiramos só aqui ó no cordão de solda aqui a gente não mexeu para ver aí ó sem antirespringo nada porque nós fizemos esse acabamento aqui em cima o pessoal não aconselha não fazer mas pode ser feito sim tranquilamente se você vai soldar se você vai soldar por exemplo essa chapa aqui ó ela é bem fina é torno de 1 milímetro você fizer uma solda em cima aqui você tem que verificar por dentro se a solda passou se ela passou você pode limpar tirar porque ela 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 funde essa parte aqui ó ela acaba fundindo aqui ela passa a solda para o outro lado então o que o restante aqui você pode tirar tranquilamente e aqui a gente tirou mais fácil ainda porque ela deixa eu mostrar do outro lado aqui dá para ver ó porque ela é cortada a chapa a chapa então a solda entra lá dentro você tirando aqui ó fica bastante material lá da solda nesse caso aqui e agora vou fazer uma solda aqui e vou mostrar para vocês como que essa máquina trabalha na prática e aí e aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?